A Casa da Sopa de Cianorte realizou na última semana a entrega de 12 carrinhos de coleta de lixo reciclado. O projeto Coleta Solidária nasceu há mais ou menos dois anos atrás. A presidente da Casa da Sopa, Esther, teve a ideia. Foi até a cidade de Umarame, Maringá, onde lá já existem alguns projetos parecidos. Deu-se uma aprimorada, adaptou-se para a realidade cianortense, buscou-se alguns parceiros e pronto. 12 carrinhos foram construídos e entregues a 12 escolhidos. Como o Sr. José, que pela primeira vez terá a oportunidade de um emprego na cidade. Claro que eles querem também ter uma ocupação, querem ter o seu ganho do dia a dia, né? Ninguém quer ficar comendo aqui para o resto da vida. O pessoal quer ganhar seu dinheirinho. Está aqui o Sr. José. É isso, né, Sr. José? Tem que ganhar o dinheirinho também. Tem que ganhar o dinheiro e lutar, porque é a coisa mais fácil, né? É fácil ganhar um dinheirinho, é fácil lutar, né? O pessoal deu uma ajuda aqui grande, vai emprestar o carrinho. Vai emprestar para mim, eu com certeza vou ganhar muito o meu dinheiro do dia a dia, né? O projeto da Casa da Sopa tem este objetivo. Dar a oportunidade para esta parte da população trabalhar, ganhar uma renda extra ou até mesmo sustentar a família. Essa maneira de você retribuir aquilo que Deus nos dá, a inteligência, a saúde, e você retribui com um pouco de trabalho, um pouco de carinho, um pouco de amor, dedicação. Essas pessoas, lógico, que encontram na casa um apoio não só alimentar, como também espiritual. E estes carrinhos, vem a dar uma ocupação para eles, aonde eles vão ter o sustento pessoal, elevar a autoestima de cada um deles. Esse é o fundamento, as pessoas se ocuparem e se valorizarem. Na oportunidade, dois grandes parceiros da entidade também fizeram questão de estar presente. O Poder Judiciário, representado pela juíza de direito criminal, doutora Flávia, e o nosso amigo e pastor, François, que coordena uma casa de recuperação para dependentes químicos. Para Esther, presidente da Casa da Sopa, um sonho realizado, uma aposta que já deu certo. É uma realização de um sonho meu e da diretoria, poder dar algo a mais para eles, um jeito deles trabalharem, deles poderem ganhar uns troquinhos para poder ajudar na renda mensal. A maioria deles tem uma casa, são pessoas que estão passando por dificuldades, que estão se alimentando com a gente quase todos os dias, mas tem uma residência. Outros são do CAPSE, que o François nos passou, são pessoas também necessitadas, que estão saindo das drogas, estão se recuperando. E isso é uma maneira deles poderem se integrar um pouquinho à nossa sociedade. Aos convidados foi servido ainda um delicioso café da tarde. Aos contemplados, agora é hora de trabalhar. Afinal de contas, o projeto Coleta Solidária já está nas ruas de Cianorte.